Eu passei um tempo, muito tempo mesmo, fora de casa e estou a fim de ficar sozinha com a minha mulher. Vê se te manta. Ô, cigano, tu não pode expulsar o seu Constantino assim porque ele acabou de ajudar. Pode deixar, dona Rita. Eu estou mesmo indo embora. Mas se precisar de alguma coisa, já sabe onde me encontrar. Não vai acompanhar teu amigo até a porta? Ele sabe o caminho. E é melhor a gente sair para a Dayane não acordar, cigano. A médica disse que ele precisa de repouso. E aí Mãe, Mãe! O que foi? Você está indo para casa? Estou sim, por quê? O senhor tem algum recado para dar para minha mãe? Não, não é isso não, mas vai indo para casa. Vai, 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 vai! Como é que foi que tu saiu da cadeia, cigano? Não vai me dizer que fugiu. Se você tivesse ligado para o defensor público como eu te pedi, tu não estava me fazendo uma pergunta idiota dessa. Dona Jandira não te deu o recado, não? Ela bem queria falar alguma coisa a teu respeito, mas eu nem ouvi. Foi naquele dia que a Daiane sofreu um acidente, eu estava toda perturbada. Também eu fiquei achando que era mais um fuchico. Mas não era. Eu pedi para te avisar que o advogado tinha me dado a condicional. Quer dizer que tu está livre? Como um passarinho, depois de cumprir um terço da pena em regime fechado e com bom comportamento. Tu devia estar orgulhosa do teu marido. Não me esquece, cigano. Incondicional, se tu sair fora da linha, tu volta para a cadeia. Está me rugando praga? Parece que não ficou feliz de me ver solto. Não é nada disso, cigano. Só estou te alertando. Vê se tu aproveita essa chance e bota um juízo na tua cabeça. Ao invés de entrar numa outra roubada, vai procurar um trabalho. Até parece que você tem moral para me dar conselho. E não tenho, não? Ai, minhas mãos todas encalavradas de tanto fazer faxina. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando é da crocô de laje que tu armou para mim quando eu estava fora. Diga, taca um chofé de táxi, Rita. Hein? É só começar a falar de trabalho que tu já vai me dando de assunto, menor. Se fosse um empresário, um magnata, cheio da grana. Eu até te ajudava, dava uma força. Mas não, tinha que ser um motorista de táxi, né? Um borra-botas. Não é nada disso que tu está pensando, cigano. O que eu estava tentando te dizer é que eu... Essa eu nunca vou te perdoar. Tem que me escutar. O senhor Constantino, ele vai... Eu não quero mais ouvir o nome desse sujeito dentro da minha casa. Entendeu? Para, cigano, pelo amor que tu... Pela tua filha, ela vai apontar. Não vem invocar o nome da tua filha, não. Tua pronta e vem invocar o nome da tua filha. Tá pensando o quê? Que eu sou palhaço? Tá pensando que eu tenho vocação pra cor? Tua mãe tá precisando de um corretivo. Que tá pra nascer o homem. Que vai me impedir dar isso a ela. Eu vou. Sai da minha frente, moleque! Eu nunca mais vou deixar você encostar um dedo nela, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, moleque! Presta atenção! Quem dá ordem aqui sou eu! Tu é meu filho! Eu sou teu pai! Você tem que me ter respeito, pai! Eu não vou respeitar aqui, eu não tenho que dar o respeito. Como é que é? Vai me encarar? Não! Não! Não bate no meu filho! Não me engançado! Não dá isso! Para com isso, papageste! Sai da minha casa, senão vai sobrar pra tu também. Eu não tenho medo de homem covarde. Vê lá como fala comigo. Não, não faz nada com ela. Ela é médica toda a ela. E agora quem vai cair fora é você, seu trago! Você tá surgindo! Cai fora! Isso não vai ficar barato, não! Eu vou voltar! Olha lá o safado indo embora! Vai embora, safado! Eu nunca pensei que a senhora fosse tão corajosa. É que eu trabalho no pesado. Sou ortopedista, tô acostumada a serra-osso. Michael, da Anne! Não, a gente tá bem. Eu tô um pouco assustada. A senhora que tá aí toda quebrada. Não, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Meu pai fugiu da cadeia? Não, ele tá... Ele tá em liberdade condicional. Esse que é seu marido? É esse que é aquele cigano? É ele mesmo. Ele voltou pra... Pra me infernizar a vida. Oh, Michael! Oh, Michael! Olha, primeiro eu vou cuidar dos meninos de você. Depois a gente conversa sobre o seu marido. Eu vou cuidar dos meninos de você.